Fala pessoal, beleza? Eu sei que eu tô devendo pra vocês o vídeo da configuração do Deco AC1200 e vai ter ele aqui no canal, provavelmente vai ser o vídeo de terça ou de quarta-feira, 18 ou 19 de junho mas enquanto isso, e tentando manter a saga do um vídeo por dia eu queria aproveitar e mostrar pra vocês algumas promoções do Kaboom pra quem gosta aí de notebook, placa de vídeo quem quer comprar Windows, cadeira gamer, fonte o Redragon cobra a R$109 cara, vou falar a real pra vocês, já teve esse preço aqui, já foi um pouco mais barato se fosse o King Cobra, aí virava, hein? Ventoinha, vou voltar nessa página 2, vocês vão entender porquê na página 1, o Havit, o headset, igual o que eu tenho aqui, já mostrei no canal tá R$175,00, o Zeus X, que é USB, que eu não gosto muito, tá num preço legal também prefiro o Zeus antigo algumas memórias do Hans da King, estou com um preço legal lembrando que eu não tô ganhando nada do Kaboom pra poder fazer essa propaganda aqui, pra poder fazer essa divulgação simplesmente mostrar que tem conteúdo legal, que tem alguns preços bons mas sempre faça as suas pesquisas pra quem quer Zeus sem fio ali, é uma boa putz, até eu tava querendo, hein? então assim, tem bastante coisa aí processador Ryzen ventoinha a rodo e pra mim, uma das coisas mais interessantes que um dia desse aí tava com o preci mais barato hoje tá um pouco mais caro mas ainda não muito tá aqui na página 2, ó os notebooks e principalmente esse Acer Aspire 5 com Ryzen 7 5700U, 16GB e SSD de 512 o Acer Aspire tem aquele aspecto prateado bonito mas ele não é de metal, ele não é Acer Swift não tem teclado retroiluminado é notebook de entrada mas ainda assim, o senhor notebook aí com um bom processador ó 8 núcleos, 16 threads no turbo vai até 4.3 então assim, é um processadorzinho legal nessa casa aí de 2.500, 2.600, 2.700 acho que vale a pena dar uma estudada é claro que você tem que fazer a análise e ver se encaixa pra você e se você achou o preço melhor deixa aqui nos comentários e fala pra gente qual foi o preço que você achou mas é isso aí tá procurando Acer Aspire Kabum, pode ser uma pedida boa